E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como funcionam as viagens turísticas a Chernobyl, local que foi palco do pior acidente nuclear da história e que por conta dos altos índices de radiação que permanecem ativos no local, ficará inabitável por um período superior a 20 mil anos. Olá, seja bem-vindo ao canal! E hoje é dia de vídeo diferente, eu vou contar pra vocês sobre como funcionam as viagens turísticas até Chernobyl, que foi palco aí da maior tragédia nuclear da história. Nos últimos dias eu comecei a assistir a uma série da HBO sobre Chernobyl, uma série que mostra informações inéditas e também mostra do ponto de vista humano como foi que aconteceu esse acidente. Pra quem não conhece, pra quem não lembra, durante uma manutenção, durante um teste no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, houve um superaquecimento do reator que acabou explodindo. Pra vocês terem uma ideia da força dessa explosão, o núcleo do reator era coberto com uma tampa de concreto que pesava mais de uma tonelada. Com a força dessa explosão, essa tampa foi jogada pra longe e o ar passou a ser contaminado por uma quantidade enorme de poeira radioativa. Por conta disso, acima da usina se formou um facho de luz que era justamente a radiação ionizando o ar, formando um arco-íris que era colorido, vermelho, laranja, verde, amarelo, e que ficou muito bonito. Era o fogo ali abaixo, o incêndio abaixo e essa torre de luz acima. Com isso, muitos moradores da cidade de Pripyat, que era a cidade mais próxima ali à usina de Chernobyl, foram assistir, ficaram ali nas pontes das regiões em volta do rio, assistindo ao incêndio porque eles diziam que aquilo era muito bonito. Com isso, muita gente acabou se contaminando. Pra vocês terem uma ideia da quantidade de radiação que estava ali vazando no local, os bombeiros e os funcionários que participaram ali do combate às chamas morreram de três dias até três semanas depois. Só que a situação poderia ter ficado ainda pior. Pra apagar o incêndio no reator, vários helicópteros jogavam areia e boro. Parece que foram mais de 5 mil toneladas de areia jogadas em cima do reator. Só que o reator ali, super quente, com toda essa areia em cima, acabou formando uma lava, transformou essa areia em lava. Essa lava tinha a chance de perfurar o concreto abaixo do reator e atingir poços de água que tinham ali justamente pra esfriar o reator, que estavam ali pra esfriar o reator. E se essa lava alcançasse a água, ela formaria uma explosão ainda pior, que destruiria os outros dois reatores que estavam ativos, ou seja, triplicando aí o potencial radioativo dessa tragédia, matando pessoas numa distância de até 300 quilômetros e tornando grande parte da Europa inabitável por centenas de anos. E apesar do incêndio ter sido controlado, o material radioativo dentro ali do reator da usina permanece ativo e deve continuar assim por um período de 20 mil anos, contaminando ali tudo que tiver ao seu redor. E justamente pra conter essa contaminação, o governo da União Soviética construiu o que eles chamam de sepulcro. É uma estrutura de concreto de 2 metros de largura ao redor do reator da usina pra conter a radiação ali dentro e evitar que ela se espalhe ainda mais. A estrutura permaneceu assim por cerca de 30 anos, só que mais recentemente ela começou a apresentar rachaduras e sinais de infiltração. Se ela desmoronasse, toda a região ali, centenas de quilômetros ao redor, voltaria a sofrer com a contaminação radioativa. Por isso, um consórcio de países ali da Europa e também que inclui outros países como o Japão, se reuniu e juntou dinheiro pra financiar a construção de um sepulcro ainda maior. É uma cápsula, como se fosse um domo, que foi construído a 300 metros de distância da usina, justamente pra evitar a contaminação dos funcionários, porque pra construir o sepulcro original foram usados robôs. Tentou-se usar robôs, só que esses robôs queimavam as placas eletrônicas deles, queimavam por conta do excesso de radiação. Então não teve jeito, tiveram que ser usados trabalhadores humanos ali pra construir esse sepulcro. E claro que muitos deles desenvolveram aí uma série de doenças, como câncer, queimaduras, complicações de diversos tipos, por conta da exposição ao excesso de radiação. Dessa vez, pra evitar que os trabalhadores se contaminassem, a estrutura foi construída a 300 metros de distância da usina e foi arrastada por trilhos até cobrir essa parte da usina. Essa instalação deve durar por cerca de 100 anos, mas isso tá longe de resolver o problema, porque como eu disse, o reator, o material nuclear, continua ativo e continua disparando radiação de uma forma extremamente intensa e deverá continuar assim por cerca de 20 mil anos. Ou seja, foi criado um problema que vai durar gerações e gerações e gerações. O governo soviético admitiu 15 mil mortes, enquanto organizações não-governamentais calculam cerca de 80 mil. Segundo números oficiais, 2,4 milhões de ucranianos sofreram problemas de saúde relacionados ao acidente de Chernobyl. Ainda hoje, mais de 30 anos depois, cerca de 6% do PIB da Ucrânia é destinado aos efeitos da tragédia, como o pagamento de indenizações às vítimas. O museu foi construído na capital Kiev para lembrar Chernobyl e as pessoas afetadas pela radiação. Em relação às visitas ao local, muita gente tem receio dos índices de radiação. Segundo os especialistas, o nível de contaminação é tolerável para a presença do ser humano por algumas horas, mas não é possível morar no local e toda vez que você deixa a visita, que você sai da região ali de Chernobyl, você precisa passar por detectores de radiação para ver aí, para medir o seu nível de contaminação. E outro ponto que costuma chamar bastante atenção dos turistas na visita a Chernobyl é esse radar gigantesco com mais de 150 metros de altura e mais de 700 de largura que era usado pelo governo da União Soviética para antecipar, para captar o possível envio de mísseis pelos Estados Unidos. E a visita à cidade é super triste. Essas imagens aí que vocês estão vendo são de divulgação dos tours que acontecem no local. A cidade teve que ser evacuada às pressas porque o governo da União Soviética não quis admitir a gravidade do incêndio dos três primeiros dias com medo de criar pânico na população e de ter uma rejeição e até sofrer ataques internacionais por conta da gravidade do acidente. Eles omitiram o acidente por esse período e aí não teve mais jeito porque a onda radioativa foi percebida por uma usina nuclear na Suécia. Muito depois da União Soviética, muito mais longe, foi possível perceber aí a contaminação. Na Alemanha, que também fica muito mais distante com vários países ali antes de chegar na Alemanha, a Alemanha proibiu as crianças de saírem na rua, de irem até a escola com medo dessa onda radioativa. Enquanto isso, ali na própria União Soviética, na Ucrânia, todo mundo estava na rua, trabalhando, indo para a escola porque o governo local omitiu essa informação. E aí quando eles decidiram fazer a evacuação da cidade, já era tarde demais, obviamente muita gente já tinha sido contaminada, milhares de pessoas, mas todo mundo teve que deixar suas casas às pressas. E uma das cenas mais impressionantes, que mais me marcou nessa série da HBO é justamente essa cena da evacuação da cidade de Pripyat. Os tanques de guerra, caminhões do exército, entram na cidade com sirenes e alto-falantes, com uma frase, com um texto em russo, que está disponível aí na internet, o texto original, a gravação original que foi usada para evacuar a cidade, foi encontrada nos arquivos do regime da União Soviética, e está disponível no YouTube, aqui é só você buscar sobre alerta a Chernobyl, que você vai encontrar esse áudio, esse mesmo áudio foi usado na série da HBO, e aí eles colocam ali cenas das pessoas tendo que deixar seus animais de estimação para trás, elas não podiam levar seus cães, gatos, esses animais foram mortos a tiros na sequência, para evitar que eles espalhassem a contaminação ali na região, enfim, e aí nessa, num tour pela cidade de Chernobyl, você consegue ver tudo o que restou na cidade, brinquedos abandonados, empoeirados, tem um parque temático que ficou muito conhecido, ele tinha uma roda gigante que foi inaugurada meses antes do acidente nuclear e que funcionou até o último dia, até a cidade ser evacuada, também carrinhos ali de bate-bate, é uma cena muito triste, e mais recentemente foram inauguradas estátuas também em homenagem às milhares de vítimas desse acidente nuclear tão grave, a estátua que mais me chamou a atenção vendo ali as imagens da região, essa estátua em forma de um anjo, uma estátua até sombria, tocando uma trombeta, que muita gente faz relação com os anjos que tocavam trombetas no livro do Apocalipse, da Bíblia, que fala que o terceiro anjo tocaria uma trombeta e uma estrela desceria à terra queimando um terço ali dos homens, um terço de tudo que existe. Esse é o vídeo de hoje, como eu disse para vocês, me chamou muita atenção, estou planejando uma viagem a Chernobyl, vou mostrar tudo para vocês aqui em mais detalhes aqui no canal. E para quem tiver interesse, tem uma série de documentários disponíveis no YouTube sobre o acidente de Chernobyl e também essa série da HBO, que é uma minissérie na verdade de cinco episódios que está sendo exibida aí para quem é assinante da HBO. Até o próximo vídeo, gente! E aí E aí E aí E aí E aí